E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Ângelo da Global Idiomas, professor da 5W English. E galera, hoje eu trago pra vocês uma dica muito legal, que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês. E se vocês treinarem o suficiente em casa, eu garanto pra vocês que vocês vão deixar o inglês de vocês muito mais natural. Beleza? Então galera, hoje a gente vai falar sobre a pronúncia do TH em inglês. Beleza? Às vezes a gente fica um pouco assustado pensando na pronúncia do TH, pelo simples fato de que no português a gente não tem esse som. Quando a gente vai procurar algum vídeo na internet, ou às vezes em algum outro cursinho, pode acontecer de um teacher comentar pra você que o TH tem um som de F soprado ou de um T. Às vezes até mesmo eles vão falar que tem som de S ou de D, mas não é assim que funciona, gente. TH tem um som de TH. E é isso. Cada letra, cada conjunto de letras vai ter o seu próprio som, assim como no português a gente também tem. Se alguém chega pra você e fala P ao invés de P, você vai estranhar. Ou se você fala almoço, quando você quer falar almoço, também vai soar estranho. Então você precisa ter o conhecimento de como fazer a pronúncia corretamente, mesmo que seja algo que possa parecer um pouco assustador no primeiro momento, por justamente a gente não ter no português. Mas fica aqui com a gente que hoje eu vou te ensinar e eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você. Beleza? Vamos lá. Bom, o TH vai ter dois tipos de sons. O primeiro a gente vai chamar de Voiceless, ou seja, sem voz, não vocalizado, ou ainda um som surdo. É o tipo de som que você produz sem utilizar das suas cordas vocais pra produzir nenhum tipo de vibração. Você só vai pegar a sua língua, colocar entre os dentes e soprar. Eu quero que você faça comigo aqui na sua casa, tá? Mesmo que fique um pouquinho vergonhoso, mas não tem problema. É assim que se faz mesmo e pra ficar natural tem que fazer desse jeito. Beleza? Então pega a sua língua, coloca entre os seus dentes e vamos treinar. E fechou. Como se você tivesse a língua presa entre os dentes. Beleza? Então agora galera, eu vou pegar minha colinha aqui, que eu tenho algumas palavrinhas. Eu quero que vocês repitam comigo as palavras que eu estiver comentando com vocês. Beleza? Então vamos lá. Usando esse som. Muito bem, fechou então. Agora a gente vai ver o TH que a gente chama de voiced, ok? Ou seja, o TH com voz vocalizado, né? O TH sonoro. Pra esse TH você vai colocar a língua no mesmo lugar, entre os seus dentes, mas você vai utilizar das cordas vocais pra produzir uma espécie de vibração quando você for pronunciar a palavra. Olha só como é que fica. TH, TH, né? TH, THOSE, THERE, THEREFORE, ok? Você coloca a língua entre os dentes, produz o mesmo som de sopro, mas dessa vez junto com uma vibração localizada. Ok, teacher, agora me diz uma coisa. E se eu continuar insistindo em fazer aqueles sonzinhos de F, de S e de D pra me comunicar, vai ficar muito feio? Bom, como eu comentei, cada letra tem seu próprio som. TH tem som de TH. Se você insistir em colocar outras letras pra fazerem os sons do TH, você tá correndo o risco de falar muito feio e de falar alguma palavra que você não queira falar. Então você tem que tomar cuidado pra realmente fazer o som do TH, cada um pra sua própria palavra, né? Se sua palavra requer o TH soprado, né? Ou seja, o TH voiceless, você vai aplicar o voiceless. Se sua palavra requer o TH voiced, você vai aplicar o som voiced, né? Mas você sempre precisa manter essas duas pronúncias. Você não pode aplicar pronúncias de outras letras, porque essas letras tem suas próprias pronúncias pra suas próprias palavras. Agora, só pra gente deixar como conclusão aí dessa dica, vou deixar rodando pra você o personagem Phil Dunphy, de Modern Family, no episódio 4 da 11ª temporada, brincando com o sobrenome do seu maior rival, o Gil Thorpe. Thorpe. E adicionando o som do TH em algumas palavras que não precisa, mas simplesmente por brincadeira, por deboche da parte dele. E aí você vai ver como é exatamente isso que a gente viu aqui na dica de hoje. Valeu, e até a próxima dica, galera! Eu pensei sobre quais meus competidores vão me levar. Eu continuo voltando a um cara. Gil Thorpe. Um homem te diz que muitas vezes ele vai torpedir a sua carreira, você começa a acreditar que você pode fazer algo terrível. Bem, não esta vez.